Que o Senhor Jesus lhe abençoe neste dia, aprendendo a esperar. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 41 Achei muito interessante e eficaz a ideia de, nos semáforos, em vez de três luzes, verde, amarela e vermelha, ter uma série de luzes, verdes ou vermelhas, que, dependendo de qual seja o momento, vão se apagando conforme o tempo passa. Isso é feito para que os motoristas tenham uma noção do tempo que falta para o sinal abrir ou fechar. Esse sistema diminuiu muito a angústia da espera. O motorista não precisa ficar apreensivo, aguardando quando é que o sinal vai abrir. Ele fica ali acompanhando a situação e pode ficar calmo, sabendo que, daí a algumas luzes, poderá avançar. Essa medida foi tomada por uma simples razão. Os motoristas não sabem ou não querem esperar, porque esse é um exercício difícil em qualquer área da nossa vida. Um cantor popular traduz isso dizendo Bem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso não é verdade. Saber esperar é sabedoria. Essa é uma geração do imediatismo. Queremos as coisas para ontem. Não temos paciência para esperar. E queremos impor a Deus a nossa vontade e o nosso tempo. Deus não age de acordo com as pressões. Ninguém pode botar Deus contra a parede. Ninguém pode dizer a Deus, eu ordeno, eu decreto, eu determino. Ninguém faz a agenda de Jesus e determina dia e hora de milagre. Deus é soberano, uniciente. Ele faz tudo na hora certa. Ninguém apressa a Deus. Davi, no Salmo 40, nos ensina a esperar. Esperei, esperei, esperei pelo Senhor. O segredo é a esperança no Senhor. O que isso quer dizer? Que esperar é uma prova de fé. A maneira como você se comporta nas salas de espera da vida é demonstração de fé. Esperar pelo Senhor dá-nos a ideia de não ficarmos aquém de Deus e não ficarmos adiante de Deus, mas ficarmos juntos com Deus, andar no passo de Deus, andar no tempo de Deus. A demora de Deus é pedagógica. A Bíblia nos ensina que a espera é parte de um processo de perseverança e crescimento espiritual. Não é má vontade ou capricho de Deus nos fazer esperar, mas ele tem o objetivo de alcançarmos um caráter aprovado. Se queremos crescer a imagem de Jesus, precisamos aprender a esperar confiadamente no Senhor. Lembre-se sempre, enquanto o sinal estiver vermelho, não avance, pois um acidente pode acontecer. Só vá adiante quando Deus lhe der o sinal verde. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a esperar com confiança no Senhor. Cremos que o Senhor tem o controle de tudo e de todos. Que possamos demonstrar nossa fé esperando nas Tuas promessas, no Teu tempo, na Tua hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe.